É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais instrumento vendido aí Esse instrumento vai pro Francisco, valeu Francisco lá de São Paulo Tá mandando pra você, aqui de São Paulo aliás né Lá do bairro Lageado, beleza? Que o Francisco, seu instrumento musical aí, tá tirando um somzinho com ele aí, beleza? Se você ainda não comprou, só entrar no meu site lá www.emersonbrazamusic.com Pra tá comprando esse instrumento musical aí, valeu? Pode pagar até duas vezes Tá levando essa música aqui, inclusive pro Eric Pidou essa música aqui, ó, meia na boca né Então levou um apartinho pra vocês aí Oh, quanta mentira sou eu Neste instrumento E do soltar Pode parar Neste ideia de representação Os bastidores se fechando com desilusão Pode parar Neste ideia de representação Os bastidores se fechando com desilusão Beleza? Valeu? A todos vocês aí que acompanham o meu vídeo O refrão eu vou estar gravando no próximo vídeo Valeu galera? Obrigado Francisco pela compra aí Esse aqui é o seu banjo Valeu? Se você ainda não comprou Só entrar no meu site lá www.emersonbrazamusic.com.br E encomendar o seu banjo, beleza? Banjo bonitão zerado aí Pra você Valeu? É isso aí Francisco Muito obrigado hein Valeu, valeu E aí E aí Obrigado.